Olá, estou aqui na consultória da Remasa por um coquetel de lançamento do SH-300i. Esse scooter novo da Honda já havia sido lançado lá no Salão Duas Rodas em outubro de 2015, mas é só agora que começa a chegar ao público e tem o preço definido. R$ 23.590. Isso mesmo que você ouviu, a partir de R$ 23.590, sem contar o frete. Mas não fui só eu que fiquei surpresa com o preço. Quando publicamos a matéria lá no site Mulheres Moto e divulgamos nas redes sociais, o preço causou muita polêmica. De maneira geral, as pessoas não acreditam que nova escuta da Honda vale tudo isso. Por isso, aproveitamos o coquetel de lançamento para perguntar à montadora japonesa o que justifica esse valor. Depois das polêmicas nas redes sociais sobre o preço da SH-300i, eu vim aqui conversar com Alfredo Guedes para explicar para a gente o porquê desse preço, quais são os diferenciais desse scooter e por que a Honda lançou ele a R$ 23.590. É claro que nós estamos falando de um scooter que nós consideramos um scooter de estilo clássico, sofisticado. Isso a gente consegue perceber até pelos detalhes de acabamento. Ele tem, por exemplo, luzes totalmente em LED na dianteira, na traseira. Ele tem esse acabamento cromado que mostra esmero e também agrada ao principal público que nós estamos visando atingir com esse modelo. Que é aquela pessoa que tem o seu automóvel, às vezes até um automóvel de luxo, mas que não aguenta mais ficar parado no trânsito. Que é um veículo inteligente, smart, né? SH significa smart Honda. A gente quer que essa pessoa veja itens de sofisticação e acabamento que ele vê no carro dele. Valor, né? Valor. Esse modelo aqui não é um modelo que está chegando agora no mercado mundial. Ele já existe. A família SH já existe há 30 anos lá na Europa. Já vendeu mais de um milhão de SHs desde 84, quando a gente lançou a primeira cinquentinha. O detalhe da sofisticação, por exemplo, faz com que na própria Europa o preço do SH 125 com o SH 150 é maior que a da PCX. Lá tem PCX 125 e 150. Mas o SH vende mais justamente porque é o que o público busca. Então, por exemplo, o público que consome esse tipo de veículo busca sofisticação. A gente tem os detalhes e acabamento. Busca também segurança. Tem ABS. Se você pegar hoje... O ABS nas ruas rodas, né? O ABS nas ruas rodas e independente também. Ou ele atua na dianteira, ou na traseira, ou nas ruas, dependendo da situação de emergência da frenagem. Então, só esse fator de segurança, se você vai pegar um concorrente que, na verdade, tem a mesma faixa de cilindrado, mas é uma outra proposta, e botar o ABS nele, ele vai subir quase três pausas. Se você colocar essa tecnologia do Smart Key, que é o sensor de presença, onde eu não tenho mais chave de ignição, ele vai subir mais três pausas. Se você colocar esse para-brisa, que não é um simples anteparo, na verdade, ele é uma peça de proteção e também de design que harmoniza o acabamento e a qualidade do modelo, pode botar mais um barão e meio. Então, você vê que aí, para chegar nos itens de sofisticação e qualidade desse modelo aqui, você vai, desde pegando um 300 bar, você vai ter um valor maior. E é interessante fazer uma conta. Vamos supor, ah, eu vou comprar esse scooter na Itália, porque a base dele é europeia, é italiana. Eu vou lá, eu fiz até essa conta hoje de manhã, que já me perguntaram. Com o para-brisa, porque lá ele é opcional, aqui ele vai vim de série, embora o consumidor pode optar em não ter, mas ele vim de série, então já está incluído o preço. Mas se você pegar um 300 italiano com o para-brisa, você vai pagar 5.200 euros aproximadamente. Então, isso já dá quase os 23 mil reais. Joga aí 35% de imposto de importação, já vai para 28, 29, fora a frete. Por isso que nós nacionalizamos e estamos fabricando ele em Manaus. Então, mas também está na faixa do que é vendido hoje lá fora. E é um sucesso absoluto lá na Europa. A Honda não visa com esse produto, um grande volume de venda. A gente visa tender um segmento de mercado, um nicho de mercado. Gosto de sofisticação, mas não gosto de ficar parado dentro de um carro, pegando um trânsito. E aí, ficou convencido com as justificativas do Alfredo? Conta para mim nos comentários. E aí, o que você achou desse scooter? Escreva aqui nos comentários. Bom, eu me despeço de vocês, vou me divertir um pouquinho. Não esqueça de se inscrever no canal. E até a próxima. Quarto beijo. Estou aqui na concessionária Remasa para... Não. E também estou começando a... Tudo bem. Tudo bem? Tudo bom? Eu não sabia a música, a maquiagem. Tá bom, eu vou sair então, porque eu estou gravando. Eu já vou sair para você ver. Estou gravando? Oi! Gente, depois das polêmicas...